Patrícia Abravanel entrega vícios de Silvio Santos, eu acho um problema. Olá tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Não se esqueça de deixar seu like. Vamos à notícia. Patrícia Abravanel revelou que Silvio Santos é viciado em trabalho. A filha do dono do SBT contou que, durante a pandemia ele fez atividades que nunca havia feito antes e nem sequer falou sobre a emissora, o que para ela foi motivo de orgulho. Eu acho um problema, esse vício. O assunto veio à tona no podcast O Pod é Nosso, exibido no YouTube e comandado por Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues. Na atração, ela elogiou o fato do pai, aos 91 anos, permanecer ativo. Eu admiro muito quando eu vejo ele saindo do carro, aquela postura ereta, forte, eu acho tão legal, é uma vontade de viver, de fazer e de continuar produzindo. Ele sabe que o pessoal sente falta dele. Apesar dos elogios, Patrícia destacou que não gosta de ver o comunicador trabalhando demais. Meu pai é muito focado no trabalho. Vocês não aprenderam a ter outros prazeres, eu acho um problema, viu, Carlos Alberto? Vocês não aprenderam a ver felicidade em outras coisas, analisou ela. Eu nunca deixei de fazer um programa em 35 anos, comentou o apresentador do A Praça é Nossa. Mas vocês não aprenderam a ver felicidade em outras coisas. No ano passado, eu achava que ele não ia voltar, ele estava curtindo outras coisas. Ele foi em aniversário de neto, ele nunca tinha ido. Fez coisas que ele nunca fazia antes, completou Patrícia. Você acha que já está na hora de Silvio Santos se aposentar e curtir mais a vida? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Tchau.